Em meio à pandemia, a solidariedade não pode faltar. Pensando nas famílias em situação de vulnerabilidade social, o Exército Brasileiro iniciou a campanha com o objetivo de arrecadar alimentos e distribuir cestas básicas. Aqui no Comando Militar da Amazônia, diversas unidades nossas por toda a Amazônia estão se mobilizando pela nossa família militar para que arrecade os alimentos e para que nós possamos fazer a distribuição nos grandes centros, nas comunidades ribeirinhas e nas comunidades indígenas e aqui nas entidades. Com sucesso nas arrecadações, foi possível encher pelo menos dois veículos do Exército com 750 quilos de alimentos. Parte da arrecadação foi distribuída nessa instituição que há 35 anos ajuda famílias carentes na Zona Oeste de Manaus. Onde eles vieram para apoiar as famílias vulneráveis. Nós temos bastante, atualmente a gente tem 150 famílias cadastradas e isso o Exército veio suprir essa necessidade que nós estamos tendo. Então a gente tem muito o que agradecer ao Exército Brasileiro pela essa força, essa coragem, essa sabedoria que eles estão nos repassando para a gente. Para os contemplados com a ação, a ajuda é sempre bem-vinda. Fico bastante alegre, porque eu vou fazer uma alimentação que a vez na minha casa eu não tenho. E eu agradeço muito essa instituição aqui, porque abastece a gente a todos os meses. E eu tenho fé em Deus, eu agradeço muito a Deus que nunca é de faltar. A dona Ana Carla tem três filhos em casa e diz que a doação contribuiu muito com a alimentação dos pequenos. É muito gratificante para mim, porque eu tenho três crianças em casa, então eu sou muito grata a Deus por isso, né? Deus te abençoado.